Sua pele está ressecada? Você não para de sentir fome. Tá muito cansada, um cansaço que não sai de você, que você não sabe nem de onde tá vindo. O que será que pode ser? Você tá bebendo água? De cara, olha essa foto. Essa sou eu, há três anos atrás, o tanto de olheira que eu tinha. A minha foto sem maquiagem. Uma foto pra outra são três anos. No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês a diferença que é beber água todos os dias. Comecei a ver diferença, se eu não me engano, no segundo ou no terceiro mês, fazendo o meu cronograma de água. Eu vou disponibilizar nesse vídeo o meu cronograma de água e como que você pode inserir isso na sua vida. Na descrição desse vídeo eu vou colocar uma tabela pra você identificar quantos litros de água você deveria beber por dia. Não beba água em excesso. Falta de água no organismo pode te dar mil problemas que você nem imagina. De hoje eu quero mostrar pra vocês todos os bons resultados que eu tive de inserir três litros de água na minha rotina. Como que eu coloco essa água, gente? Como que eu bebo tudo isso de água todo dia? Como que eu aguento ir pro banheiro toda hora? Só de imaginar já me dá vontade de ir no banheiro. E antes da gente continuar, se inscreva no meu canal, já curte esse vídeo, paga aqui a sua amiga que não bebe água de jeito nenhum e que precisa, de uma vez por todas, parar as pedras no rim. Não esqueça de me seguir no Instagram, dicas diárias de tudo que eu tenho feito com a água, com o meu cabelo e tudo mais. Bom, o foco principal desse vídeo vai ser a sua mudança de hábitos. Como que você vai beber três litros de água todos os dias. E antes de mostrar a minha primeira criação, que foi o meu cronograma de água, eu criei com o intuito de que todo mundo tivesse os mesmos benefícios que eu tive. Lancei esse cronograma no meu Instagram, mais ou menos uns dois, três meses. Muitos relatos positivos de pessoas que conseguiram fazer e tá cheia de benefícios. Sendo eles uma pele saudável, ou melhora na cólica, diminuição de espinhas, diminuição de cansaço, entre mil outras coisas. Se você tiver alguma dúvida, me siga no Instagram e você vai ver todos os relatos super positivos que tem lá. Qual o benefício de você beber água? Vou separar alguns, que são os mais importantes pra que você tome sua decisão de uma vez por todas. Primeira, hidratação do seu corpo. Uma boa hidratação no seu corpo garante o bom funcionamento das células e do transporte de nutrientes do seu corpo. Ou seja, se você faz uma alimentação saudável, rica em nutrientes, o seu corpo não tá absorvendo tanto assim. Se você faz uso de vitaminas e você não tem o nível certo de hidratação no seu corpo, não tá adiantando nada você tomar vitamina pra cabelo, pra unha, etc. Não adiantando, tá? Pode ser que você tenha um resultado? Sim. Pode ser que você não beber no água ou você tenha resultados? Pode, mas um resultado 100% eficaz, 100% certo, você só tem quando o seu corpo está hidratado. O que você tem hoje de resultado é muito pequeno, perto do que você pode ter um dia. Segundo benefício, ajuda a emagrecer. Isso é um dos melhores motivos. Consumo correto de água aumenta a atividade do sistema nervoso, que eleva o nível de energia gasto, o que auxilia na queima de gordura. 3. Sensação de saciedade. Se você faz o meu cronograma de água certinho, você fica o dia inteiro saciada. O meu cronograma, ele respeita desde o seu café da manhã até o seu jantar. Intervalados na sua digestão, ou seja, não tem espaço pra você sentir fome comendo certo e bebendo água na hora certa. 4. Melhora a sua circulação sanguínea. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você vai ter mais energia, mais disposição, menos cansaço pra você seguir o seu dia. Automaticamente você fica mais revigorada quando você está hidratada. 5. Previne doenças. Pedras no rins, todas essas doenças associadas à falta de água no seu organismo, você não vai ter mais, e nem futuramente. 6. Pele super saudável. É o exemplo que eu dei pra vocês no começo desse vídeo, que é essa pele aqui, que não bebe água, versus essa pele aqui, que hoje bebe muita água. Eu já listei aqui pra vocês os melhores benefícios, as coisas mais importantes, e eu espero que a partir de agora você já tenha dentro de você que você precisa ter essa rotina nova na sua vida. A seguir eu vou mostrar pra vocês a dica mais importante, mais incrível, que fez com que eu mudasse os meus hábitos na ingestão de água. Colocar um vídeo que eu editei pra colocar no meu Instagram. como ele ficou super bem feito, super bem editado, super interativo, eu vou colocar ele aqui, no formato do YouTube, e espero que vocês sigam. Cronograma de água atualizado. Esse é um cronograma pra você se policiar e conseguir beber 3 litros de água todos os dias. Por que beber tudo isso de água todos os dias? Posso listar 1 milhão de benefícios. Vou mostrar uma foto que vale por tudo. Essa sou eu, antes de ter a minha hidratação diária. Percebo tanto de olheiras. E essa sou eu, sem maquiagem, com muito pouca olheira, eu só tenho um pouquinho aqui em cima, e uma pele muito mais hidratada. Posso dizer também que eu não tenho mais tantas cólicas, o meu fluxo diminuiu muito. Sem dizer que se você tiver numa dieta, tanto pra emagrecer, tanto pra ganhar massa magra, você tem que beber água. Não adianta você gastar tubos de dinheiro com creme pro rosto, tubos de dinheiro com produto pro cabelo, esperando que ele vá crescer, sendo que você não bebe água. tem que inserir uma rotina de água na sua vida. Não adianta fugir. Escute a voz da experiência. Resultados mais rápidos e eficazes somente se você estiver hidratada. Então vamos ao cronograma. Lembrando que existe uma tabela, e nessa tabela informa quantos litros de água é necessário para o seu corpo. Eu vou colocar essa tabelinha aqui na descrição desse vídeo. Mais que 60 quilos, muito provável que você tenha que beber entre 2,5 litros e 3 litros por dia. E mesmo que você não tenha que beber os 3 litros de água dentro da tabela, você ainda pode sim seguir esse cronograma para que você não esqueça de beber água durante o dia. Vamos finalmente ao cronograma. Das 7 horas às 9 horas, você tem esse período para tomar café da manhã. Das 10 às 11, você tem esse período para beber o primeiro litro de água. Lembrando que você tem uma hora para beber um litro de água. Beba devagar. Não precisa ter pressa para beber o seu primeiro litro de água. Beba com calma. Meio dia. Hora de encher o buchinho. Hora de um almoço e de preferência saudável. Espera fazer a digestão a partir das 2 horas até as 3, mais um litro de água. E vamos mais uma vez informar que você tem uma hora para beber um litro de água. 3 e meia da tarde. Hora de fazer um lanchinho. Das 4 até as 5, mais um litro de água. Pronto. Seu cronograma foi realizado com sucesso. Atenção! Interrompemos nossa programação para um recado muito importante. Apenas 3 litros são suficientes. Não tem necessidade e não é nem um pouco saudável você extrapolar a meta. Nada que é exagero é bom. Nada que é radical é eficaz. Bebendo o suficiente você terá resultados. Você pode perceber se você fizer o cronograma certinho, respeitando todos os horários, você não acorda à noite para fazer xixi. Se você não gosta de ir no banheiro um milhão de vezes para fazer xixi, reveja os seus conceitos. Um corpo saudável vai ao banheiro. Eu particularmente todas as vezes que vou no banheiro, para mim está saindo tudo de ruim dentro de mim. Meu corpo absorve o de melhor e joga fora o de pior. Nem que eu tenha aqui um milhão de vezes no banheiro eu vou e eu vou sempre muito feliz sabendo que vai sair tudo de ruim dentro de mim. Logo no primeiro mês de cronograma feito bonitinho, você já tem muito resultado positivo. Seu corpo, sua saúde e sua estética agradecem. Coloca os horários no seu celular, fica com a garrafa pertinho de você, não vai ter desculpa. A sua própria cabeça vai te cobrar de você beber água. Pode ter certeza. Nossa mãe já falou, nosso pai já falou, médico indica, todo mundo fala e a gente não presta atenção. Se você conseguir colocar o cronograma de água na sua rotina, você vai ter muitos benefícios. Eu tenho certeza que você que está me assistindo também vai me dar bons relatos positivos. Se vocês tenham alguma dúvida em relação ao cronograma de água, não hesitem em me perguntar. Sigam no Instagram, eu tiro todas as dúvidas dentro do possível, dentro de um horário que eu reservo especialmente para conversar com vocês. Na sequência, eu vou deixar a minha foto maior para vocês verem o antes e depois. E esse é o meu vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo no coração e bebam água! E esse é o meu vídeo de hoje. E esse é o meu vídeo de hoje. Sempre que ela fez serem me ties sempre que eu fiz E aí o vídeo de hoje e já eu vou deixar o meu vídeo de hoje. Obrigado.